Há quem sabe, quem sabe se não parti outra hora antes de mim, de um cais, se não deixei o navio ao sol, o oblíquo da madrugada, de uma outra espécie de porto. Quem sabe se não deixei, antes de a hora do mundo exterior, como eu vejo, reato para mim, um grande cais cheio de pouca gente. Uma grande cidade, meio desperta, de uma enorme cidade, comercial, crescida, apoplética. Tanto quanto isso pode ser, fora do espaço e do tempo. Sinto um cais de algum modo, material, real, visível, como cais, cais, realmente. O cais absoluto, com os modelos inconscientemente imitados, insensivelmente invocados. Nós, os homens, construímos os nossos cais nos nossos portos. Os nossos cais de pedra sobre a água verdadeira, que depois de construídos se anunciam de repente. Coisas reais, espíritos de coisas, entidades em pedra à alma. A certos momentos nossos, sentimento-raiz, quando no mundo exterior, como que se abram a porta, e sem que nada se altere, tudo se revela diverso. O grande cais, onde partimos em navios, nações. O grande cais anterior, eterno, e divino. Cais, negramente, refletido, nas águas paradas. Bolício a porta dos navios. Ou há um errante instável da gente que anda emparcada, da gente simbólica, que passa e com quem nada dura. Que quando o navio volta ao porto, há sempre qualquer alteração a bordo. Oh, clamoroso chamamento a meus calor, a cuja fúria fervem em mim, numa unidade explosiva, todas as minhas ânsias. Meus próprios tédios tornados, dinâmicos todos. Apelo lançado ao meu sangue, o amor passado, não sei onde, que volve, que ainda tem forças para me atrair e puxar. Que ainda tem forças para me fazer odiar esta vida que passo entre a impenetrabilidade física e psíquica da gente real como vivo. Ah, seja como for, seja por onde for, partir, largar pelo fora, pelas ondas, pelo perigo, pelo mar, indefinidamente, pelas noites misteriosas e fundas, levado como poeira, pelos ventos, pelos vendavais, ir, ir, ir de vez. Todo o meu sangue, raiva por asas, todo o meu corpo atira-se para a frente, galgo pela minha imaginação fora, em torrentes, atropelo-me, rujo, precipito-me, estouram em espuma as minhas ânsias e a minha carne é uma onda, dando-te em contra os seres. Pensa nisto. Oh, raiva. Pensa nisto. Oh, fúria. Pensando nesta estreiteza da minha vida, cheia de ânsias, subitamente, tremulamente, extraorbitadamente, com uma oscilação viciosa, vasta, violenta, do volante vivo da minha imaginação, roubo por mim, assobiando, silvando, vertiginando, o silo sombrio e sábico da estribula vida marítima. Fifteen men, on the dead man's chest, yom-am-am, on the box of the ground, ahoy-ah-ah, dabbing is braw, dabbing is braw, fete after the round, dabbing, ahoy-ah, 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 oh, oh, Oh! Oh! Aplausos